E o fenomenal é direto da fábrica, o Inverno tá aí, tem diversos modelos de cores e tem conjuntos também, jaquetas e tem blusão, gente. Lembrando que em maiores quantidades o preço fica ainda menor. Feminino, masculino, aqui o blusão, flanelado, quentinho, durável, a partir de R$ 59,30. Conjunto blusão e calça de moletom feminino ou masculino, super quentinho, flanelado, feito pra durar, gente, a partir de R$ 140,00, tem outros modelos e cores, tem infantil também e tem tamanhos grandes plus size, que vai do R$ 46,00 a R$ 56,00. Tem blusas longas com abertura na lateral, camisetas também, vários modelos e cores, significa durabilidade e beleza pro uniforme da sua empresa, pro dia a dia, porque elas são lindas, a malha é encorpada, só, gente, a partir de R$ 22,40. E atenção que pra grandes quantidades o preço fica ainda menor, compre três e pague menos por apenas R$ 62,00 e tem tamanhos grandes. Proteção máxima aqui na Fenomenal, porque eles têm a nova máscara 3D, dá só uma olhada, tem tripla camada, máxima proteção, significa excelência na apresentação da sua empresa. Perfeita pra uniformes e brindes, tem kit com 20 máscaras já estampadas com a marca e a cor da empresa, por apenas R$ 197,00 e pra grandes quantidades o preço fica ainda menor. Eu vou falar de camisetas e blusas agora também, já com a marca estampada, é sucesso garantido pra brindes e uniformes da sua empresa. O kit com 10 camisetas ou blusas já estampadas por apenas R$ 296,00, é barato mesmo e tem tamanhos grandes plus size. Acesse agora fenomenal.com.br, acima de R$ 197,00, o frete é grátis pro estado de São Paulo. Compre e receba na sua casa ou no seu trabalho, veste super bem, você vai adorar. Nota o endereço Rua Bresser 866, estacionamento no local, aqui é fenomenal.